E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui no Raleezinho Maroto, o alvo tem um B-800. Já tem um chatolinho tentando acordar ele, mas antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo! Galera, antes de começar, eu gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores. E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já, e trazendo vídeo pra vocês. E também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai estar na descrição e também ali vou deixar fixado nos comentários assim que o vídeo sair. Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com Lost Mobile, só que muito mais barato. E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente brincar sendo mais feliz do que você é no Lordeus. Bom galera, falta pouco tempo pra bater o Raleezinho, né? Então a gente precisa ficar de olho. O 1.004 aqui vai bater. O Raleezinho ficou faltando 100k, né? Eita, mas tá tudo bem. Acho que ele vai testar a Falange primeiro antes de sair. Tropas perdidas, cadê? A tropa perdida é 26M com 123 milhões de kills, tá? Pelo que eu percebi, galera, o pessoal foi queimado há 7 horas atrás, pelo que falaram aqui. Deve estar no jornal. Então a gente vai olhar se ele vai queimar de novo, se o que é que vai acontecer. É, ele trocou... Não, não trocou nada não. Trocou nada não. Bateu foi 9M no jornal, cara. 9M com 198M de poder destruído. Você tá doido? Pegou tropa de qualidade demais, demais, demais. Isso aqui foi maravilhoso, tá? Vou mandar de novo aqui, né? Mas dessa vez... Não, eu tinha mandado com... É, eu tinha mandado com T5 também naquele lá, mas dessa vez eu vou mandar só T4, né? Infi aqui e tal. Por quê? Porque Lunita não é, né? Lunita não é... Deixa eu ver aqui. Ah, tá no tempo certinho, ó. Maravilhoso. Isso aqui que é maravilhoso, ó. Eu falo com vocês. Olhar o tempo junto com o tempo do Rally é muito bom, cara. É muito bom. Você tá doido? Enfim, tem as traumas perdidas e tudo mais. A gente já olhou 26M. Tomou no jornal. É um alvo interessante. Muito poder destruído. Muito poder destruído mesmo. Ou seja, aqui já abraçou tropa de qualidade e bem, né? Aqui 9M no jornal. Caraca. Jesus do céu. E, meus queridos... Deixa eu ver aqui uma... Ah, uma coisa que eu ia mostrar pra vocês. Porque a gente tinha olhado já. A guilda dele, né? É do reino 1418. Do distrito 2, né? Domínio 2 ali. E, assim, eu não sei como é que ele conseguiu entrar. Ou se a guilda dele migrou pra esse reino, né? Me explica aí embaixo. Porque, assim, todo mundo da guilda dele, né? Obviamente, tá aqui. E eu acho que eu nem consigo entrar na guilda. Deixa eu ver. Tá vendo? Você não pode migrar para o reino da guilda, pois ele tem uma restrição. Enviar a solicitação do mesmo jeito. A guilda foi criada lá. Mas parece que o pessoal tá aqui já. E eu não sei como é que entrou. Tipo assim, dá pra entrar agora na guilda? Porque antigamente não dava nem pra entrar no reino restrito. Mas eu realmente não faço a menor ideia como é que tá a regra hoje em dia, tá? Se, por exemplo, no reino que acabou de criar... Criou uma guilda lá. Eu posso entrar? Uma conta de fora, tá? Porque aqui tá dizendo que eu não posso migrar pro reino. Mas não tem mais restrição. Pelo menos pra poder entrar na guilda, né? Pra poder mandar presente e tudo mais. Aí que eu não sei, tá? Realmente, eu fico devendo pra vocês e espero até os comentários pra poder saber. Mas vamos lá, tá? Falta mais dois minutinhos ali pra poder bater. Uma galera vai chegar, obviamente, né? Isso aqui vai dar muito bom, eu acho, pra gente. É, galera. Ficou um, tá? Infelizmente ficou bom, mas foi muito bom, cara. Mano, 10M, quase 10M no jornal. Com esse poder destruído, foi maravilhoso, meus queridos. Fazer o quê, né? E agora vamos pra outro alvo. Esse daqui a que tava mandando, não tinha um saco pra zorra. Sei lá, tá ligado? Não tinha nenhum motivo. Ah, a família da morte aqui, ó. Enfim. Vamos ver se a gente encontra outro alvo pra poder continuar. Porque esse daqui já foi embora, já. Não tem o que fazer. Bom, galera, vamos lá, né? Alvo interessante, né? Tem alvo ali com um B300. O 7 é legal, tá? O 7zinho, interessante pra gente bater. Tem, no caso aqui, 115M de kill com trovas perdidas, 10 milhões. Cara, assim, olha a estatística aqui por cima. Líderes capturados, eles executados. Tá bem, bem, sabe assim, bem tranquilo. Pode ser uma trap nova ou pode ser só uma conta aqui que joga pouco, né? E tem bastante ajuda. Então, assim, ou realmente é uma trap muito, muito nova. Não brincou muito ainda. Ou é aquela continha ali que o cara faz. Vai criando aos pouquinhos, devagarzinho, o footplay. E acaba que não evolui tanto. E, bom, tá aí, né? Tá meio largado. E a gente vai ver se a gente consegue zerar, tá? Deixa eu ver como é que tá o rally. Ele vai testar primeiro se o alvo vai ou não vai trocar, pelo menos, a falange. Ou vai, pelo menos, sei lá, abrir ali um bônus de ataque e tudo mais. Pode ser que abra, pode ser que não. Mas, ele tá testando aqui, no caso, né? Vamos ver. Eu acho que já saiu o rally e vai cancelar durante a viagem e depois vai abrir outro correto, né? É isso mesmo, galera. Então, eu vou pular lá perto. Bom, galera, tudo certo agora, né? Novamente, o set é interessante. O King já testou várias e várias vezes aqui. Ah, mas se o alvo acordar com esse teste, melhor tá acordado que a gente bater com a falange errada e o alvo já está acordado. Então, eu acredito que esse cara tá fazendo algum tipo de trap, galera. Sei lá. Por mais que a estatística diga que não, esse reino tá lotado de trap, né? Tá lotado de jacks por aí. Então, assim, a gente tem que ficar com o pé atrás realmente. Tem um timer, né? Deixa eu ver. É, tem um timer ainda no rally pra o King soltar só na hora que o cara realmente achar que bem dá pra segurar, né? E aí, a gente vê se dá um bom dano. Durante essas batidas aqui, o King vai soltar esse rally com certeza. Ó, soltou o rally, né? Eu vou sondar porque ele tá bem próximo, então... Tem motivo para não sondar. Deu 8M300 no jornal. Maravilhoso, tá? Honra ali. Não abriu... Não abriu sondagem. Então, assim... É o King que já foi embora, né? Porque o reino aqui tá sendo... Ele, inclusive, tá sendo marcado, né? Deixa eu ver. É, ele tá sendo marcado, tá vendo? Então, ele vai ter que ficar pulando até a fúria acabar aí. Porque, assim... Tropas... Aliás, castelos iguais dele aqui... Meu amigo, queima tranquilamente, tá? Igual o meu também, queima tranquilamente sem líder. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado nesses rays, né? Bom, galera. É o seguinte. O rally tá prestes a sair. Tem um rally... Acho que é em Ninho, né? Novamente. Aqui, galera. O King continua pulando, tá? O King tá ali, ó. Pulando até a fúria acabar. Ou, pelo menos, estiver abaixo de 5 minutos. É onde ele caiu, cara. Vocês viram? Mano, esse aleatório é troll demais, cara. Caiu aqui do lado. Enquanto a gente tava gravando. Isso é maravilhoso. Enfim, né? Deixa eu ver isso aqui primeiro. Se ele não trocar a falange, vai ser um bom dano. É, trocou a falange, tá? O cara tá online. Realmente, o cara tá online. Ele, talvez... A gente dê uma boa pancada aqui. Deixou bater ele primeiro. Viu ali. Ah, beleza. Daqui a pouco troca o nome e vira de action também, tá? Ou não, né? Ou não. Vamos ver. Mas, assim, o King, como eu falei com vocês, continua pulando por causa de pessoas como essa daqui que está no reino, né? Por exemplo, de cá, uma conta full. Queima ele tranquilamente, tá? A 1 Fad também tá por aqui pelo reino, mas ele tá meio parado. Eu não sei cadê. Deixa eu ver se aqui bate forte também. Não, esse aqui não tá de boa. Tem que ser conta full de verdade, galera. Cara, sabe? 180 estrelas. 200 estrelas que tem aqui no reino. Tudo 12 astrolita. Herói de 11k. Aí o cara fala assim, olha. Realmente é embaçado, tá? E aí não dá pra segurar realmente, não. Sem líder, não tem como segurar. A conta do King. A minha também vai de ralo tranquilamente, tá? Tranquilamente vai de ralo. Então, assim, a gente precisa ficar dando pulinhos até a fúria acabar, tá? É normal hoje em dia no jogo. Não tem o que fazer. É, o joguinho foi criado pra isso agora, né? E bom, galera. O alvo até foi embora, tá? Nem tá mais aqui. Realmente. O alvo tava online mesmo. Ele tentou a primeira batida. Defendeu. Não defendeu bem. Sendo bem sincero, esse aqui pegou bastante tropa. Eu sei que foi baixa qualidade. Pegou bastante T2. Mas não defendeu bem. Mas também, como o set dele é super normal, tá? Realmente, aqui tem que ter conta mítica, lendária ali. E olha lá, tá? Tem que ser realmente uma parte mítica ali com 12 astrolita. Ou mais astrolita, na verdade. 12 não. 12 em 7 de monstro é sacanagem. Realmente é gastar dinheiro. Mas, pelo menos os set míticos seriam interessantes. Aí ele ia segurar com menos dano, né? Mas tudo bem também. Segurou também o dobo tranquilo. Mas aí, sinceramente, ele só trocou a falange e abraçou. E é isso. Era pra gente ter maldado. Se realmente era pra ter maldade trocado pra arco o nosso rally. Porque, assim, se ele continuasse de arco de frente, como ele estava, tava tudo bem, né? Porque ia bater arco no arco. Se ele trocasse pra cave do jeito que ele trocou, né? Aí a gente ia pegar a cave dele com o nosso arco e ia dar dano pra caramba, cara. Ia ser muito bom. Mas a gente não maldou que o cara tava offline, não. Pelas estatísticas mesmo, tá? Pelo menos a galera aqui achou que não, né? Eu sempre desconfio agora porque essas trapzinhas com pouca kill aqui, geralmente costumam, né? Trocar o nome pra Jack. Chato pra caralho. Brincadeira. Mas, assim, realmente tá tendo Jack pra tudo que é lado. Esse aqui não é um dos. Pelo menos não trocou o nome ainda. E se fosse, também acho que trocaria o nome aqui no meio mesmo. Então, acho que não é. Mas, como tá tendo trap direto, né? A gente precisa desconfiar até dos caras que não tem kill, tá? Vocês viram que uma continha dele, velho, uma continha do Jack, tinha... Cara, acho que tinha uns 50M de kill, né? Não era isso? É, tinha uns 50M de kill e ainda assim, né? Tinha tropa pra caramba lá dentro. Então, assim, por exemplo, essas continhas aqui de 45M de kill. O cara fala assim, ah, tá tranquilo. Pô, não tá, velho. Não tá porque da ZBR ali tem trap pra caramba. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você gostei. Muito obrigado por ter compartilhado. Se inscreve no canal. Um abraço a todos. Valeu, falou e... Fui!